O que é isso que eu tradiciono o próximo comentário para a igreja? E no jogo também trabalhamos bastante. A ver com o longo descanso, o primeiro tempo deu para a igreja? Da minha parte, fiquei feliz por jogar um tempo maior. Foi muito tempo parado. Agora estou voltando a me condicionar no ritmo de jogo, porque o jogo é bem diferente do treino, e estou voltando a me condicionar melhor. Como você viu a igreja? O time deles foi bem. O time deles batou com o nosso time, porque o nosso time é muito bom. O time deles foi bem, mas a gente podia ter sido um pouco melhor. Como você acha, quando você já pode fazer o treino completo? Como você pode ver a sua preparação? Eu estou me condicionando nessa pré-temporada. E nos amizados. Quanto tempo foi para jogar, eu vou jogar. E quando chegar no campeonato, posso ter certeza que vou estar bem preparado. E se comparar com os tempos do Dubai, quais são difíceis? Ou são difíceis? O campo de inverno, que a gente estava em Dubai, porque eu estava machucado, recuperando uma lesão. E eu já estava bravo pelo tempo parado. E eu ficava mais cansado mentalmente do que agora. Agora está tudo bem. Agora os treinos estão bem fortes. Mas eu estou mais feliz de poder treinar assim do que quando eu estava machucado e não podia fazer quase nada.